Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma placa para decoração, decoração. Vamos aprender? Ó, essa aqui é a placa, né? Decoração. E o que eu fiz nessa placa aqui, ó? Aqui eu usei, uso a base acrílica, lixei. Depois que eu lixei, eu vim com a tinta PVA porcelana. As tintas que eu vou estar usando aqui são as tintas PVA da Gliarte. Vou usar também o estêncil da Opa e vou usar também o Opa Pell. E os pincéis que eu estou usando são da Condor. Então o que eu fiz? Peguei a tinta porcelana e passei aqui na placa. Dei duas de mão. Agora eu vou pegar o gel envelhecedor e vou fazer uma sombra. Eu vou colocar a fita crepe aqui e vou fazer um sombreado. Então a fita crepe está sendo colocada aqui, ó. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Aí eu vou pegar o meu pincel bilhete. Moliu o pincel, coloquei na ponta. Vou trabalhar ele aqui. A tinta sempre na pontinha aqui do pincel, porque aqui, ó, a tinta vem sempre aqui nessa pontinha. E aqui fica umedecido, tá? Aí eu vou tirar aqui, ó. Ó, com o pincel, ó, só um pouquinho de tinta eu peguei. A metade do pincel fica para fora, ó. Da plaquinha, tá vendo? Ó, só essa parte aqui. Metade para fora e vai... Aí fica assim. Agora, eu vou usar o papel, que é esse daqui, ó. Flor, rosas e pássaro. Só que eu recortei. Dessa vez eu peguei uma florzinha dessa e recortei ela todinha. E eu vou colar ela aqui, ó. Eu vou usar a cola gel. Vou posicionar a rosa, né? Deixa eu puxar ela um pouquinho para cima. Nesse caso, eu posso passar a cola gel até no papel aqui, ó. Para a menina tirar da posição, eu vou fazer isso. Esse aqui foi recortado. Eu recortei ele com a tesoura. Agora, eu vou usar esse estêncio aqui, que é o estêncio estamparia craquelê. Só não vou passar em cima da flor, tá? Aqui eu vou usar essa tinta verde grécia, tá? Tinta PVA. Vou pegar aqui mesmo da tampinha, que eu vou usar pouca. Vou me descer o pincel, pituar. Coloquei no verde grécia, tá? Tira o excesso. Tira bem para não vazar. Ó como ficou. Aqui, deste lado, eu vou colocar um lacinho e vou colocar umas flores. Mas, para isso, eu preciso estar envernizando primeiro. Então, eu vou passar um verniz aqui e depois a gente volta colando. Eu vou usar o verniz acrílico brilhante. Vou pôr uma bandejinha para a gente poder estar usando. Atrás, ó, eu pintei com a tinta chocolate, tá? E já coloquei também esse preguinho, que é para pendurar. Agora, eu vou passar o verniz acrílico brilhante. Agora, essas palavras, eu pintei elas com o V de Grécia. Embaixo, eu usei o rosa antigo. O que está escrito aqui é... Não há dias cinzentos para quem sonha colorido. Aí, na hora de colocar, você mede direitinho, tá? Eu vou passar cola. Estou passando a cola para artesanato. Mesmo que ficar branquinho do outro lado, ela vai ficar... Depois que secar, fica transparente. Mas eu vou dar umas gotinhas da instantânea, bonde. Que assim eu vou poder levantar a placa. Agora, vamos para o nosso lacinho. Então, aqui, ó, plaquinha de coração. Plaquinha para decoração de coração. Ó, e tem uma plaquinha, ó, para você decorar. Uma plaquinha para decoração de coração. Olha que gracinha que ficou. Aí dá para você decorar o cantinho da sua casa. Ou presente de alguém, né? Ó, que lindo. Então, tá aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uma plaquinha de coração para decoração. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário. que eu vou responder a todos. De coração para coração. Uma placa para decorar. É, né? Hoje nós vamos fazer. Fazer. Que isso foi? Para decoração, decoração. Vamos aprender? Não, para não. É decoração. Deixa eu... Para. Para. Pera aí, pera aí. Hoje nós vamos fazer uma placa. Só para fazer coisa feia no final, sabia? Não, você ficou legal. Uma placa para decorar. Não tem coração. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Entendeu? Não tem. De coração. Coração para coração. Grava. Ei, acabou.